Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar A peça da terra toma, a peça da mora toma Guadalajão toma, vai te piroga Vai te piroga, vai te piroga Vai te piroga, vai te piroga Vai te piroga, vai te piroga Mamãe não resiste